Muita coisa acontece nos intervalos do nosso programa, mas só o auditório fica sabendo de tudo. Não, 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 não. Agora você também vai ficar sabendo. Tudo, tudo que acontece por detrás das câmeras. Agora. Olha só. Atenção, galera. Atenção. De novo. O que a pessoa não pegou vocês fazendo. Peraí. Pessoa pegando ali, gente. Não sou eu, não. Sinal mágico não acontece atrás de mim. Ora. Entenderam? Entenderam? Pega o público pra mágica acontecer. Tô olhando. Pode? Quando você fizer isso, faz duas vezes e sai, tá? E o pessoal de trás tomou paradinho pra fazer a mágica. Estátua a vocês. Marlene, como o Kaka e Marcela já estão tudo ligado, não quer voltar com eles cantando? Aí. Tenho 10, Xuxa. Vou com eles e vou cortar. Eu? Então vem com eles e já vem pra mim. Pra não comer. Eu vou sentar amanhã. Uma música romântica. Dia dos namorados amanhã. Eu corto rapidinho, só pra estar neles. Não, não, não. O que é o meu gesto? Pai. Entendi. E rápido? Pra casa. Não, eu perguntei. Falei. Liga lá pra casa pra ver se a Sasha já tá dormindo. Que é sempre eu faço isso no último bloco. Obrigada. Faz o programa primeiro. Não, não vou não, Marlene. Vou pra casa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.